Aquele vizinho que cobra por tudo Tudo mesmo Já vai Ah, oi, Cubby Então, vizinho querido do meu coraçãozinho Eu queria saber se você poderia me emprestar o açúcar Ah, mas é claro Nossa, cara, muito obrigado mesmo, você não sabe o quanto é Por cinco reais Ah, tá aqui O que é que é? Então, meu vizinho querido É que acabou a luz lá em casa, eu queria saber se você me emprestou com umas velas Ah, mas é claro, pô, por que não? A gente faz uma troca justa Isso, boa ideia Eu te dou as velas e você me dá dez reais, por que não? Ah, toma aqui Ai, mas o que é? Meu Deus, bicho chato Vizinho, eu acabei de quebrar a perna, eu preciso ir pro hospital Ah, mas o que eu posso fazer? Me leva com o seu carro até lá, por favor Ah, mas é claro Mas só se depois você me der vinte reais Ah, quer saber? Foda-se, eu vou voando